Desossar frango! Vamos precisar de um cutelo e uma faca de besossa. E claro, um frango. Hoje vou ensinar duas técnicas. Passo número 2. Vou pegar a outra peça. Agora vamos desossar. Vou pegar a faca e cortar daqui da ponta até aqui na coxa. Faço uma incisão até o miolo. Daqui onde está a faca, eu viro ela e vou até o meio desse osso aqui. Agora a mesma coisa, sempre circundando o osso. Do outro lado, faz a mesma coisa. E olha o osso todo aparente aqui. Agora é só encaixar a faca e ele sai facinho. E assim, temos a minha coxa e sobrecoxa desossadas. Bom, minhas! Tchau! Obrigado.